Taxação AliExpress com ICMS não está acontecendo para quem comprou antes de 1 de agosto. As taxas que saíram hoje lá no grupo estão na regra antiga, sem ICMS. Está aí o Victor ajudando aqui nas lives. Então, olha, quem comprou ainda antes do 1 de agosto, está de boa porque não está aí o ICMS.